Em 2023, no dia 17 de novembro, nós vamos completar 50 anos de casado. 14 filhos, graças a Deus, tudo vivo, 30 netos, 7 bisnetos. Nós somos a terceira geração aqui da família do Ponto Central. Nós fazemos parte da produção das coisas que tem aqui como campo, como a pista de vaquejada e agora que a gente vai fazer a capela, né? A nossa família é muito grande, muito unida. Além da gente ser grande, realmente é uma família humilde. A gente conhece mãe, nossas tias, sempre deram depoimentos do que elas passaram e sempre diziam, minha filha, vocês têm sorte. O que vocês têm hoje a gente não tinha. Minha mãe, engraçado, que quando ela vê, vamos dizer, nossa palheta de maquiagens, ela olha assim, tipo, na minha época eu não podia ter isso, porque a gente tinha que escolher. Ou a gente comprava o arroz ou o feijão. Então, quando elas falavam isso, até emocionou um pouco, né, Nathalia? Porque a gente evoluiu, graças a Deus, nossa família, as mulheres, elas sempre colocaram a gente lá pra cima, né, Nathalia? Sim. A paz e nós tias voltaram e que o tia não tem de levantar essa capela. Se Deus quiser, vai pra frente. Se lembre que Deus é o centro de tudo. Era parado aqui, ninguém tinha serviço pra fazer. Há dois anos eu cheguei aqui, que eu moro em Jaguaribe, aí eu trouxe a renda filé pras meninas, juntei uma equipe, que nós somos 20 pessoas trabalhando. A gente pega encomenda de uma pessoa, pega de outra, pra ir fazendo, porque é a renda que a gente tem aqui. Aí agora se empenha nessa capela. E aí nós estamos recadando, pedindo ajuda a um, pedindo ajuda a outro, pra gente ver se nós conseguimos a nossa capela, se Deus quiser. A gente recebeu a santa de doação, nossa capelinha, pra nós colocar ela e fazer nossas celebrações, nosso tempo ali, aquele nosso momento de orações. Estamos aqui na luta, né, pra ver se nós conseguimos a doação pra fazer a nossa capela, que é o que mais nós estamos pedindo aqui, né, estamos nessa batalha. Eu sou a Eliane, uma das filhas de Chico de Bezerrinha, mais Conceição. Quem der uma ajuda a nós será bem-vinda pra nós dar continuidade na nossa capela, que é o que a gente precisa pra nosso ponto central, né. A família Bezerra do Ponto Central não escolhe serviço, as mulheres, por exemplo, realizam tarefas onde culturalmente são ou eram destinadas aos homens. Eliane, com o fecho de capim, também cuida da casa, auxilia três irmãos na labuta diária. Aqui todos trabalham em prol da comunidade. Juntos construíram campo de futebol, humilde parque de vaquejada, numa propriedade pequena, mas de ações grandiosas. Seu Chiquim de Bezerrinha e dona Conceição fazem até hoje, com muita maestria, lindos artigos com renda de filé, da maneira mais tradicional. Nós trabalhávamos de segunda a sábado. Sábado, nós íamos deitar, era 2 horas, 11 horas, terminando. Quando era 4 horas, se levantava. Se sentava tudo no chão, quando a parede havia cheio de gás. Ela ficava quase preta, mas nós fazíamos. E conseguia. Aí eu ia trabalhar na mutambeira e elas ficavam trabalhando em casa. Trabalhava os seis meses de verão na mutambeira, os seis meses de inverno na roça e ajudava a nós. Eles contam que o artesanato complementava a renda familiar. 16 pessoas numa casa. Nós trabalhamos muito em tela. Ainda hoje nós trabalhamos para comprar uma roupa, prestação. Trabalhava para fazer a feira. Mas ainda sobrava uma coisinha para um pedacinho de pano. Que nesse tempo era fazenda que a gente comprava. Está criado nossos 14 filhos, graças a Deus. As coisas nunca foram fáceis para a família Bezerra. Seu chiquinho patriarca, nascido e criado na zona rural, se dividia entre a roça e a renda de filé. Hoje, aos 71 anos, não consegue ficar parado. A velhice chegou, mas seu chiquinho Bezerra não estagnou. Nem dona Conceição. Nós trabalhamos muito. Criando nossos 14 filhos. Então, tudo aqui, nessa redondeza aqui. As filhas Maria e Elivanir enaltecem o brilhante trabalho dos artesãos. Mas falam com tristeza o quão são desvalorizados artistas jaguaribanos que sobrevivem da renda de filé. A gente vai fazer um vestido para vender. Aqui sai a 16 reais um quilo de fio que está de 20 e tanto. Quando você paga a maia e o fio, você tira nada. Praticamente nada. Aí a gente construiu esse parquinho simples. Para quê? Para ter uma renda maior. Nós não colocamos ninguém de fora. Nós mesmos fazemos o serviço. Para tirar uma rendinha a mais. Muito pouca. Sempre estamos juntos uns com os outros. Seja nos piores momentos, seja nos bons momentos. Nós estamos juntos para construir. Porque aqui a renda não tem serviço. Faz as encomendas, mas não querem valorizar o serviço da gente. Querem pagar a mixaria. Quando a gente cobra um pouquinho a mais, eles já acham ruim. Porque não dá assim. Para eles não. Agora para a gente é que não dá. Nós estamos aqui para você que está assistindo a gente. Que puder dar a ajuda de vocês. Será bem-vindo para nós realizar nossos sonhos. Da nossa capela. Para nossos momentos de oração. Que a gente crê o mundo em Deus. E nós não temos o nosso canto para a gente fazer nossas missas. Nossos terços. É onde chegar no meio do templo. Por isso que eu reforço. Quem puder ajudar, nós aí ajude. Será bem-vindo. De toda ajuda, será bem-vinda. E agradecemos bastante. Seja do parque de vaquejada. Seja do campo de futebol. Ou seja da nossa capela. Ou seja da roça. Comunidade no todo. Todo mundo aqui compartilha de tudo junto. Desde o alicerce até colocar um teto. Então, esse é o ponto central. Essa é a nossa família. E logo, logo vocês vão ver todo mundo reunido aqui. Se lembre que Deus é o centro de tudo. Com certeza. E줄 queim. Tchau! Tchau!